De volta com o Espaço Feminino e agora nós estamos aqui com a Jéssica Peixoto para aprender a fazer esse quadrinho tão fofo e tão útil, né Jéssica? Isso, dá para usar de várias maneiras, né? De várias formas. Como você pode apoiar a panela quente, você pode fazer um menorzinho e colocar o copo. Pode pôr quente, porque você passa uma camada de verniz, né? Pode até passar mais de uma camada. Não vai comprometer a pintura? Não, não compromete, porque o verniz protege. Então vamos começar. Primeiro você vai pegar umas pastilhas, né? Independente do tamanho, você escolhe. Esse tamanho tem 7 por 7, mais ou menos, tá? Mas aí você pode fazer com pequenininha também, aí vai dar mais trabalho, mas também dá para fazer, tá? E o azulejo inteiro? Pode também, no azulejo inteiro também dá. O ideal é que seja o fundo branco, porque senão o desenho não vai aparecer. Não vai ficar, não vai reproduzir o que está no guardanapo. Aqui a gente vai fazer, vamos tirar, lembra que eu falei da outra vez? Tirar essa parte para usar só essa, tá? E aí a gente centraliza, deixa eu mostrar aqui o tamanho do guardanapo para ter uma ideia. Porque com o guardanapo dá para fazer vários. Olha, você usa cada uma das fatas para uma... Isso, dá para fazer quatro quadrinhos. Entendi. Né? Tá, e aqui eu já cortei. Aqui você já estava cortado. É, eu já cortei, tá? Ok. E aí a gente centraliza, pega a termolina, que a gente adora, né? A termolina. Com certeza, aí não pode faltar. Tá, centraliza. E vai passando com o pincel macio. Tá? Com muito cuidado para não rasgar. Porque esse papel é bem fininho, né? Você ainda tira a camada, então ainda fica mais fino. Os azulejos estão soltos? Não, eu coloquei... Estão, estão soltos, tá? Eu só juntei para poder ficar a figura certinha. Tá? Mas se tiver um desenho que seja... Que você não queira fazer certinho assim, Você pode botar em outra posição, né? Não precisa ser assim certinho, tá? Aí aqui tem que ter paciência, tá? Tem que passar devagar... Para não rasgar. Porque eu estou com medo dele andar. Não, não. Aí não anda, não. Porque ele é pesadinho, ó. Não sai, não. E como você está passando bem leve, Não tem como sair, não. Menina, desculpa. Alergia aqui, ó. Eu te entendo. Eu te entendo, meu Deus. Eu te entendo, porque eu também tive uma alergia. É horrível. É horrível. E ó, que doida para falar com você. Eu tô até aqui... Por que que eu te perguntei? Hora que soltar, não tem o perigo de uma peça vida, outra não? Não, aí escuta. A gente vai passar, né? Isso tem que passar e deixar no local para secar. Você não pode mexer mais. Até secar, tá? Porque senão pode sair do lugar. O papel, né? Rasga. Porque ele é muito fininho. Agora entendi. O papel é bem fino, então não pode tirar do lugar. Você falou que poderia fazer com cola. Pode fazer com cola. Mas aí a cola, você tem que passar e colar em cima. A termolina é tão rápido que você só passa por cima do... Vai de uma vez só. É, vai de uma vez só. Tá vendo? Quanto tempo para secar? Olha, meia hora. Ah, não tem esse negócio de ficar um dia para... Não, a termolina não. A termolina não demora muito tempo para secar, não. Então, dependendo, né? Quando o tempo está bem quente, seca rapidinho, né? Mas o tempo frio aí demora mais um pouco. Tá? Pode usar o secador também, se quiser, né? Porque aí dá uma adiantada. Tá vendo? Aqui... Ela grudou. Não, tá solta. Eu trouxe seca. Tá solta. Não, olha só. Eu deixei secar. Você não pode mexer. Você tem que fazer num local que você não vai mexer. Vai deixar ali secando. Tá. Tá? E aí, tá vendo? Aqui já está seca. Ó, o papel está aqui. Aí, o que a gente faz? Com estilete, a gente corta. Vou empurrar isso aqui para cá. Porque é muito fininho. Muito fininho. Qualquer pontinha, você corta isso aqui. O papel é muito fino, então... Ó. Eis a pergunta que não quer calar. Eu estava achando que tudo tinha que estar junto, grudado. Por isso que eu te perguntei. Tinha que fazer na joelha de inteiro. Olha o mistério. Sabe por quê? Porque você pode também, não sei, quem gosta... Eu entendi perfeitamente. Separar mais, entendeu? Sim. Quer colocar, quer separado. Eu fiz juntinho, mas... Com certeza. Né? Pode fazer separado. Aí, com a lixa... Deixa eu cortar aqui, que eu não gosto de... Com a lixa, você... Solta o que sobrou. É, o que sobrou. Tá? Isso aqui é rapidinho. Aqui. Quer lixar também? Essas meninas ficam me botando, a gente vai fazer as coisas, só apagando mesmo. Quer não? Lixa. Pode até ser com lixa de unha. Aí, pega esse pedacinho. Pode ser com lixa de unha também, sabia? Porque é tão fininho esse papel. Essa aqui é uma lixa grossa, mas pode ser com lixa de unha. Pode ser outra. É. Porque eu aproveito a lixa que eu tenho em casa. Então eu pego qualquer um. É só pra tirar, não precisa afinar nada, não. Não, é só pra tirar esse papel, essa sobra. Perfeito. Tá vendo? Tirou? Já tirei tudo. Vamos lixar. É gostoso, gente. É, não é? Ó. Aqui também já tô acabando. Aqui é rapidinho. Vamos tirar esse cabelzinho que sobrou. Pronto. Pronto. Depois de lixar, essas pastilhas eu ganhei de uma amiga que fez uma reforma no banheiro. E o pedreiro soube tirar. Tirar com jeito. É, porque tem uns que quebram tudo, desperdiço. Ela me deu. Adorei, né? Com certeza. E aí, vamos achar aqui, é um quebra-cabeça, né? A simetria, né? E a pequenininha, pra você montar, você tem que colocar, vai fazendo, vai colocando, porque senão você depois fica lá. É, fica lá. Pra montar, demora. Ah, que lindo. Pronto, ó. Aí, tá vendo? Uhum. Já dá pra ver como vai ficar. Já. E agora a gente pega um pedaço de papelão. De papelão. Durinho. Que eu já cortei. É, que é durinho, tá? Que vai sustentar. Ó. Eu cortei menor um pouco do que o tamanho. O papelão? É, menor um pouco, tá vendo? Na beirada. Tá na parecinha, né? Vou mostrar. Peraí. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Ah, tá. Vai ficar sobrinha. Meio centímetro de cada um. Isso é, porque depois o acabamento a gente faz aqui. Tá bom. Tá? E aí você posiciona. Posiciona no local. Pra ficar certinho. E ele cola com... Com cola PVA. PVA. Não, essa aqui a gente cola com cola PVA. Tá? Que é a cola branca mais forte, né? Não é aquela base de água. Não tem que ser cola pra madeira? Cola pra não sei o que? Cola... Não, pode ser essa cola branca. Pode, né? Tranquilo. Ela funciona bem. E aí capricha, tá? Uhum. Não bota pouquinho, não. Vamos caprichar na cola. E aí colou. Pra não se perder, tá vendo? Aí vai, tira o outro. E passa a cola. Passa a cola. Aqui não tem problema. Você aqui inventou, né? É. Você inventa, né, gente? Foi porque eu ganhei as pastilhas. E aí eu tinha que fazer alguma coisa com elas. Muito fofo. Sabe? Quadrinhos. Fazer vários quadrinhos pra banheira. Então, fica lindo. Até na cozinha. Pra cozinha. Pronto. Aí colou. Isso daí também tem que deixar agora. É. Aí agora deixa secar, tá? Eu trouxe um aqui, ó. Não, esse aqui. Seco já com papelão, tá vendo? Aqui ficou um pouquinho torto, mas não tem problema, tá? Essa parte aqui não tem problema porque vai ser o acabamento. E a gente usa o papel craft ou pode ser um outro papel mais durinho, né? Tipo o fundo de quadro, né? Que às vezes tem... De quadro, de posta retrato. É, que tem aquele papel mais durinho, tá? Aí aqui, a gente já usa a cola quente. Porque a cola branca demora muito. Aí você fica... A quente é instantânea. É. Aí a cola branca você passa, aí, sabe? Fica tudo borrocado. Aí eu prefiro usar a cola quente mesmo. E aí vai fazendo por parte. O papelão, você viu que eu cortei menor. Vi. Esse aqui já é o tamanho. Já é o tamanho do quadrinho todo. Porque senão não vai dar acabamento na beiradinha. Isso. Tá. Como é o nome dele mesmo? Desse papel? Papel craft. Craft. Aí tem umas gramaturas, acho que é 80, 130. Precisa respeitar a gramatura? Olha, essa daqui é 80, mas pode comprar mais durinho. É, porque essa daqui eu tinha em casa, então é aquilo. Eu vou aproveitando o que eu tenho. É, porque se for muito, muito, muito fininho, pode rasgar. Pode rasgar, é. Ó, se sobrou um pedacinho, aí você pode ajeitar, tá? Pra não aparecer o pedaço do papel. Né? E agora, pra prender, pra gente prender na parede, a gente usa esse lacre de latinha. Olha. Olha. Ele é retinho. Aí eu dei uma dobradinha, porque você coloca ele assim e o prego entra aqui. Encaixa ali na argolinha. Tá? Perfeito. E pra isso, pra prender, eu usei o Durepox. Ai, Durepox. Sabe, que eu pedi a ajuda dos universitários. Mas eu falei assim, gente, eu preciso de um negócio pra prender. Com certeza. Eu nem sabia mexer em Durepox. E o Durepox tem que secar? Aí o rapaz me ensinou, você tem que misturar as duas... Oi? Você tem que misturar até que fique tudo uniforme. Até que fique uniforme. Fique cinza, clarinho. Mas aí ela já pode ser usada, mas aí tem que deixar secar. Aí deixa secar. Ah, tá. Aí umas duas horas, assim, tá seco. Tá? Aí vai misturando. É muito fácil. Aí vai misturando. Muito lindo, muito fácil. Que dica perfeita pra descanso de panela, pra quadrinho de parede. Quem não quer usar um lacre de latinha, né? Que é uma coisa diferente, pode comprar. Tem as argolinhas que vende de quadro, né? De papel e prato. Isso. Vende em loja de quadro. É. Mas aí eu acho que teria que furar, né? Pra usar. Pode ser. Esse aqui eu arrumei uma forma de não... Será que esse aqui ele sustenta? Sustenta. Sustenta, né? Ah, sustenta. Sustenta porque... Ah, esse daí é com cortiça. Ah, você pode fazer também com cortiça. É, eu até trouxe. Você compra folha, assim, né? Ah, tá interessante. Entendeu? Sai mais caro, porque a cortiça não é tão barato. Mas fica um acabamento diferente. Aqui eu trouxe uma proposta... Mais barato, né? É, mais barato, né? Que às vezes a pessoa tem em casa um pedacinho de papel. Ó. Aí, abre. Aí marca, né? O meio. Eu vou no olhômetro. Tá. Pra ficar bem no centro. Senão depois você compreender ali ele fica tortinho. Entendeu? Pega a reguinha e marca. Tá? Aí vai aqui no meio, ó. Como que você teve essa ideia, menina? Ah, eu não sei. Eu vou perguntando. Eu vou falar, ah, eu queria prender um negócio. Eu chego na loja e pergunto. Ah, com o que eu posso prender um negocinho atrás do quadro, prender na parede? Nossa, que ideia. Eu sempre vou fazendo isso. Aí ele, ah, tenta o Durepox. Eu, tá bom. Aí cheguei em casa, tentei e funcionou. Esse aqui você deixou pra ficar firme? Ah, isso que eu ia falar. Na cortiça não pega o Durepox. Eu cheguei em casa, aí eu tô na cortiça e o negócio sai. Aí eu, iiii, caramba. Aí eu peguei um pedacinho do papel. Colei. Colei na cortiça. É, colei na cortiça. E no papel ele pega bem. No papel ele pega. Entendeu? Como eu não conheci o material, então por isso que é bom a gente sempre fazer o teste antes, né? Tá vendo, ó. Aí deixa secar por duas horas, mais ou menos. Aí tá sequinho, já pode pendurar. Tem um aqui que eu fiz. Pra fazer ele de descanso, não bota a bolinha. Não bota, aí não bota, porque senão vai ficar alto, né? É, vai ficar torto. É, fica torto. E aí eu não fiz, não trouxe um pequenininho, mas pode fazer porta-copo também, né? Botar um copinho aqui. Com certeza. Mais bonitinho. Pode até fazer em motivo de bar, ou motivo de cozinha, né? Sim. Pra botar o copinho. Fica legal também. Não, você faz o joguinho pra ter de presente, chegar no Natal, né? Olha só, tá chegando no Natal. Aí pode botar, né, os quatro assim, aí põe um lacinho, bota num saquinho legal. Um joguinho de descanso, até o maiorzinho, né? Isso, faz o conjunto. Fica bacana, né? Aqui, deixa eu te mostrar. Aqui, tá vendo? Eu já botei a cortiça aqui em volta. Ó, tá vendo? Esse dá pra fazer descanso de panela. Não botei ainda o... Porque ainda não decidi. Engraçado que pra fazer o descanso, você colocando esse acabamento, fica mais bonitinho, né? Fica mais bonito. Nossa, perfeito. Perfeito. Aí atrás eu coloquei o papel. Muito lindo, Jéssica. Muito lindo. E você que tá fazendo aniversário hoje, parabéns. Parabéns pra você, que você seja muito abençoado e muito de Deus na sua vida. Nós temos um versículo de presente do coração de Deus pra sua vida. Confere no seu vídeo. E ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmo 91, versículo 4. Jéssica, querida, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, foi tudo de bom. Adorei, adorei. Dica maravilhosa. Obrigada. E a gente vai pro intervalo e já voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Obrigada.